Rio, Luiz Gustavo Oliveira da Silva, de 20 anos, estava comemorando, com amigos, a vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Costa Rica quando foi assassinado a facadas na Praça Afonso Pena, na Tijuca, zona norte do Rio. O jovem havia assistido ao jogo no Alzirão, local tradicional onde torcedores se reúnem para assistir aos jogos da seleção durante a Copa do Mundo e fica a cerca de 1 km do local do crime. Após o evento acabar, Luiz Gustavo foi com os amigos para a Praça Afonso Pena. Segundo amigos e parentes, por volta das 20 horas uma briga generalizada começou no local, e foi separar a briga e acabou sendo acertado no meio da confusão, contou ao Globo um amigo de Luiz Gustavo que chegou ao local logo após o crime. Segundo amigos, Luiz Gustavo estava num ponto de ônibus, indo embora do local, quando a briga começou, o jovem é morador do Morro da Formiga e trabalhava como atendente de uma lanchonete. Ele foi recruta do exército e pediu baixa do serviço militar há pouco tempo. No Alzirão, horas antes de morrer, o jovem gravou vídeos cantando pagodes para os amigos, é muito vídeo hoje. Me bloqueia, c. Isso aqui é minha infância, crescemos, p., diz o jovem, com um copo de cerveja na mão num dos vídeos, compartilhado por vários amigos na internet. Luiz Gustavo era torcedor do Flamengo e um grande fã de futebol, suas últimas postagens no Twitter foram todas sobre jogos da Copa. Ele deixa um filho de dois anos, um irmão de Luiz Gustavo agradeceu, em seu perfil no Twitter, as mensagens de carinho dos amigos, obrigado por todas as palavras de carinhos. Meu irmão é bom, deixou o seu legado aqui, fez boas amizades, e curtiu seu início de vida, só cremos que hoje ele tá na glória e isso já nos conforta, escreveu. A polícia investiga se a briga que terminou com o assassinato foi entre moradores de favelas dominadas por facções rivais na Tijuca e no Estácio. Amigos de Luiz Gustavo já prestaram depoimento na delegacia.